Nesta edição do Cresce e Informa, você vai ver os números da fiscalização de 2022. Estamos no ar! Fiscalização divulga balanço de 2022. Os analistas de conformidade do Conselho intensificaram as ações ao longo de 2022, promovendo inúmeras blitzes em escritórios, imobiliárias e plantões de venda em todo o Estado. Recentemente, a Superintendência do Cresce São Paulo divulgou os números obtidos com esse trabalho, demonstrando o empenho dos analistas em orientar e disciplinar o exercício da profissão. Foram 132.264 autos de constatação emitidos em 40.443 diligências realizadas. Os analistas também emitiram 9.085 autos de infração após detectarem irregularidades nas visitas. E 1.652 pessoas foram autuadas pelo exercício ilegal da profissão. Em 12 meses, a equipe esteve atenta também aos plantões de vendas. 3.148 deles receberam os analistas do Conselho. Além disso, também houve a participação em 13 operações realizadas por outros órgãos, como o Batalhão da Polícia Militar Ambiental, a Secretaria do Meio Ambiente de Santo Isabel, a CETESB e o CREA. Os analistas atenderam a 24.441 solicitações para fiscalização e visitaram 410 cidades, ou 63,57% do total de municípios paulistas. Segundo o presidente do CRECE São Paulo, José Augusto Vianna Neto, esse trabalho será ainda mais robusto em 2023, conscientizando a sociedade a respeito da regulamentação da atividade. Crianças de Americana e região participaram de Natal Solidário. A campanha Natal Solidário de 2022 levou alegria e esperança para milhares de crianças e adolescentes das cidades da região de Americana e Limeira, com a entrega de presentes. A ação de solidariedade foi realizada pelo corretor de imóveis e subdelegado municipal do CRECE de Limeira, Marcelo Diacon, e pelo delegado regional do CRECE de Americana, Rogério Diniz Armond. A campanha distribuiu mais de 3 mil brinquedos para entidades das cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Nova Odessa, Limeira, Hortolândia, Piracicaba, Campinas e Cosmópolis, além do Hospital do Câncer Infantil Boldrini, de Campinas. Os brinquedos são arrecadados em uma festa realizada todos os anos em São Paulo, e a entrada é a doação de um brinquedo. Em função da pandemia, o número de doações sofreu uma queda em comparação com os anos anteriores, quando mais de 7 mil brinquedos foram distribuídos, beneficiando, além da região, alguns municípios de Alagoas e Minas Gerais. Segundo um dos organizadores, Marcelo Diacon, no ano que vem o projeto completará 20 anos de existência. Até o momento, já foram distribuídos 178 mil e 500 brinquedos. O estúdio Geek tem convênio com o Cresce. Veja quais são as condições. Aos inscritos, funcionários e dependentes, há desconto de 20% com o uso do cupom. Veja mais informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria e-commerce em todas as cidades de São Paulo. Conheça mais em estudioguique.parcerialink.com.br barra Cresce SP. O convênio não possui vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Acesse o site do Cresce para verificar as condições e se o mesmo continua vigente. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce Informa termina aqui e a gente se vê na próxima semana. Até lá! O Cresce Informa termina aqui e a gente se vê na próxima semana.